Você conhece alguém que sabe o que precisa fazer, mas gasta o seu tempo com outra coisa? Se sim, essa pessoa está procrastinando. Mas afinal, o que é procrastinar? Procrastinar é quando você sabe o que precisa fazer, mas deixa pra depois e acaba fazendo outra coisa menos importante ou até mesmo mais prazerosa no lugar do que você deveria fazer. E nesse vídeo de hoje, completamente inusitado, você tá vendo aqui que eu tô num cenário diferente, com acessórios diferentes, eu vou te contar quatro estratégias pra você dar um basta na procrastinação. Vem comigo que eu vou te contar. Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio pro seu desenvolvimento. E hoje vou falar pra você técnicas da psicologia pra você dar um basta na procrastinação. Pra você parar de enrolar aquilo que você tem que fazer e ter mais resultado, ser mais feliz, se sentir muito melhor com você mesmo. E pra isso eu escolhi quatro estratégias. A quarta é a mais uau de todas, porque tem a ver com o jeito do seu cérebro funcionar. Aguarde! Agora pode ser que de repente esteja passando aí na sua cabeça hoje, mas por que que as pessoas procrastinam? Por que que eu procrastino? Tem um outro vídeo aqui no canal, eu vou deixar o card pra você, que eu falo exatamente sobre isso. Hoje eu vou te falar quatro estratégias pra você dar um basta na procrastinação. E se por acaso você é novo aqui nesse canal, se inscreva e clique no sininho, porque daí o próprio YouTube vai te avisar quando tiver vídeo novo no ar. Todo o conteúdo que tem aqui é pra você dar um basta na auto-sabotagem, se sentir mais seguro e confiante e ter a vida que você merece. Estratégia número um. E entenda que toda vez que você procrastina, que você deixa pra depois aquilo que você tinha que fazer realmente, você vai ter dois sentimentos que são muito ruins. Angústia e ansiedade. E aí o que que acontece? Quando uma pessoa se sente ansiosa, normalmente ela come mais. E vamos imaginar que o objetivo dela é, por exemplo, emagrecer. Hoje eu tô gravando esse vídeo aqui pra você num lugar inusitado, eu tô na academia que eu treino, Mai Tai. Eu me apaixonei por Mai Tai. Eu não sou dessas que treina pra lutar, eu treino pra ter saúde e me sentir bem comigo mesmo. Mas por muito tempo eu procrastinei exatamente isso. E eu tinha várias desculpas. Só que daí eu me sentia mais angustiada, mais ansiosa. E com mais angustiada e ansiosa eu me sentia, mais eu comia. Ou seja, mais eu engordava. Conhece alguém que passa por isso? Já deixa aí nos comentários, eu conheço. Estratégia número 2. Entrar em ação. É a palavra-chave. Entrar em ação quando? Agora. Fazer agora. Como eu gosto de dizer nos meus treinamentos, to do now. Fazer agora. Nada de deixar pra depois. Pensa, o que é que você tá procrastinando? É cuidar da sua saúde? É mudar a sua alimentação? É realizar um trabalho? É criar um projeto? O que é que você está procrastinando? To do now. Agora. Nada de depois. Agora. Tome essa decisão. Decisão é quando você decide trilhar um caminho e abre mão de outras opções. Então, decida fazer agora. Estratégia número 3. Difícil fazer o número 3 com esse negócio. Anote. Às vezes você fala, puxa, eu tenho que fazer tal coisa. Nossa, eu preciso ligar pra tal pessoa. Anota. Pega seu celular. Todo mundo aí anda com o celular na mão. Vai no seu bloco de notas. Anota o que você tem que fazer. E coloque um prazo. É muito importante você colocar um prazo. Qual o prazo máximo pra você fazer isso? Quando é que esse lembrete vai pular ali na tela do seu celular te lembrando de fazer isso? Eu confesso, eu uso muito essa estratégia. E aí eu te desafio, desafio mesmo, a partir de hoje. Lembrou o que você tem que fazer? Pega o seu celular e anota. Ah, Gi, eu não gosto de anotar no celular. Ok. Deixa um bloco de notas aí, pertinho de você e anota. Mas anota e coloca o prazo. Topa o desafio? Deixa aí nos comentários. Hashtag eu topo. E a estratégia número 4. Mude seus pensamentos. Eu já falei em outros episódios aqui no canal também. Vou deixar um card aqui pra você como sugerido. É o seguinte. Não adianta você entrar em ação se o seu pensamento não estiver correto. O seu pensamento interfere no seu estado emocional. Eu por muito tempo me sentia extremamente preguiçosa de manhã sonolenta. E agora, pra você ter uma ideia, eu acordo porque eu quero às 5 horas da manhã. E cheia de energia, cheia de disposição. Eu mostro tudo isso lá no Instagram. Não sei se você me acompanha no Instagram ou não. Inclusive lá eu respondo perguntas com vídeos de 1 minuto. Vou deixar aqui o link pra você também na descrição. Fato é que, repare quais são seus pensamentos. Será que seus pensamentos estão te sabotando? Será que seus pensamentos estão te puxando pra baixo? Ou te alavancando a entrar em ação e ter a vida que você merece? Presta atenção nisso. E mude agora. Beijos e eu te vejo no próximo episódio. Agora bora pro treino porque o povo tá me esperando. Tchau! 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 Tchau!